Cada um vai soltar alguma coisa e perguntar pra ela se ela já fez ou se ela faria Pra ver o nível de santinha que ela é Verdade Ah, santinha Pra ver se é santinha Chupar um cara desconhecido Já chupou um cara que você não sabia nem o nome dele? Já Ah, olha lá, olha lá Legal, legal Já arranquei um? Já transou em público? Transou em público? Já Já? Já Não é tão sentido, tamo chegando Tamo chegando lá Puta, você fez a pergunta Eu tenho mais, eu tenho mais Eu tenho mais, eu tenho mais Desculpa ser invasivo, assim Você cospe ou você engole? Porque isso também conta Depende Depende Do quê? Ah Mas por você você engole, assim, sem problema Não, depende Depende da pessoa e do gosto Legal Ah, tá, falaram do gosto Chupar um abacaxi antes Tá, tá, beleza Você já falou pra um cara Arregaça comigo? Já Ah, legal Ele arregaçou? Não Tentou É Uma coisa é pedir O outro é o cara conseguir Você já deu duas Com o cara sem ele tirar de dentro? Já Fodástico, inclusive Nossa Um beijo Isso pra mim era uma lenda Eu não acredito Olha, eu vou te falar uma coisa Eu achava que homem não dava conta Não, mas normalmente não dá Que não dava Eu achava Até encontrar esse ser humano Estranho Diferenciado Diferenciado Sabe o que você ia olhar pra pessoa E falar assim Para Não aguento Você ia tomar banho A pessoa e ia, vamos de novo Caralho Meu Deus Você saiu com a perninha tremendo aqui Aquelas coisas ou não? Olha, foi dois dias que Senhor Difícil Difícil Inclusive saudades Se ele estiver assistindo Você já se masturbou num lugar Diferente assim? Sim Que é meio proibido Qual o lugar mais diferente Que você já Essa vai ser foda É BR Parada na BR Sozinha? Não, não Teve um estímulo Ah, o cara tava junto Deu-lhe uma pregada na BR? Ah, sim Tá, legal Então beleza Porque eu tava me achando muito Zé Tarado perto de você Não, é que tipo assim É aquilo Fui casada Fui casada Mas a gente fazia algumas loucuras junto Tinha umas fantasias É, umas fantasias Não deixava entrar em rotina Tá Depois eu me separei Separei Não sou santa Não sou a Virgem Maria Cervejinha Lê, lê Lê, lê Cervejinha Lê, lê Lê, lê Lê, lê, lê Cervejinha Lê, 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 lê Lê, lê, lê